Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Liga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E vou falar de um outro jogo que eu já fiz unboxing aqui pra vocês E hoje eu quero falar o que eu achei jogando ele, né? Então vou falar do Hellboy Então o Hellboy é um jogo que teve um KS monstro lá fora e chegou a versão Retail aqui pela Galápagos no Brasil Então tá aqui, ó, simbolzinho da Galápagos aí Tá? E vou falar um pouquinho, né? Fiz o unboxing pra vocês mostrando ali um pouquinho do que que vem no jogo Cheguei a jogar aí já umas duas aventuras e vou falar um pouquinho pra vocês aí de como que é a jogabilidade dele Tá? Então assim, ele é um jogo do tipo Dungeon Crawler que você vai ter ações pra andar Você tem os pontos de ações que você gasta Tá? E aí você vai, em algum momento, né? Ter que às vezes rolar um dado pra fazer uma ação, ou de ataque e tal Então você vai tendo os cenários, né? Você vai andando, tá? E que você monta aqui com essas pecinhas aqui, ó Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Eita! Então ele tem umas pecinhas assim, de tamanhos variados, tá vendo? E aí você pode ter elementos de cenário que influenciam, às vezes, no combate Às vezes você tem habilidade que você pode arremessar eles Às vezes se você arremessar um adversário onde tem um elemento de cenário Ele pode sofrer um dano adicional Então é bem legal isso daí Ele é um jogo que, ele não é complicado, mas ele tem muitos detalhezinhos desse tipo Ah, tem um elemento de cenário Então modifica quando alguém tá atirando à distância Modifica quando, sei lá, de quantas pessoas podem ocupar aquele espaço Então ele é cheio de detalhezinho Tá? Não é aquele jogo super leve, não Ele tem vários detalhes ali de regra que fazem diferença Tá? Os personagens, né? Então já mostrei pra vocês no unboxing Vou pegar aqui o Hellboy pra dar de exemplo Eles têm esses quatro atributos aqui, ó Que são de uma determinada cor Então tem aqui o vermelho Tem o amarelo e tem o laranja O que que é isso? Isso aí são dados que quando você for fazer um teste Você vai fazer o teste com o dado daquela cor Então aqui estão os dados vermelhos, ó O dado vermelho, por exemplo, ele vai de 1 até 3 Tá? O dado amarelo é o mais fraco Tá vendo, ó Ele só... Ele tem 3 faces 1 E 3 faces vazias Tá? Então quanto melhor o dado Ó, por exemplo, o dado vermelho, ó Ele só tem uma face vazia Tá? Então vai aumentando a sua chance de sucesso Quando você jogar esse dado Você sempre vai jogar junto com esse azulzinho aqui, ó Que ele tem uns símbolos Ele pode, por exemplo, te dar dois sucessos Ele pode permitir que você re-role Ele pode multiplicar por dois o resultado de um dos dados E pode dar ruim Que é essa caveirinha aqui Então sempre você faz o teste com esse coisinho Então, por exemplo, eu achei... Uma coisa que eu achei interessante É que tem certos bônus ou penalidades O que que você vai fazer? Você promove ou rebaixa um dado Então o dado vermelho Ele é promovido pra esse dado preto aqui, ó Nunca você joga ele de cara Só quando você promove Então às vezes você tem uma arma especial Que vai promover um ou mais dados Ou às vezes você tem uma penalidade Ou uma habilidade do adversário Que vai rebaixar um dos seus dados Então todo o sistema ali de bônus e penalidade É baseado em você promover o dado pro próximo nível Ou rebaixar ele Sendo que um mesmo dado ele não pode ser promovido duas vezes Nem rebaixado duas vezes Tá? Então eu achei esse sistema bem interessante, né? De você manipular ali as probabilidades É porque às vezes você Os personagens eles começam muito iguais É muito meio diferentes Mas depois acabam ficando iguais Com isso não, né? Às vezes o personagem ele é melhor em alguma coisa Né? E isso daí vai fazer a diferença lá Por exemplo, às vezes você tem uma diferença grande aqui Isso vai fazer uma diferença pro jogo inteiro Tá? Além disso, cada personagem tem habilidades especiais Que são bem temática dos quadrinhos E são bem diferentes entre si também Isso eu achei muito legal Né? A Liz, por exemplo, né? Ela tem o poder lá de jogar fogo Que ela pode explodir e dar ruim pra todo mundo Né? Tem esse cara aqui que ele é meio etéreo Então ele pode, por exemplo, dominar o corpo de um adversário Que você acabou de derrotar Então é bem legal essa questão temática também Em relação às aventuras, né? Elas vêm em vários decks fechados Eu não vou mostrar pra não dar spoiler Né? Que você vai abrindo, vai colocando Então aí todo o setup daquela aventura é feito a partir dali Né? E aí você começa a explorar o cenário E aí determinadas situações vão fazer que você abra mais carta Ou que você vire uma determinada carta É devido a alguma coisa que aconteceu E uma coisa que eu percebi é que o mesmo cenário Ele pode ter desdobramentos bem diferentes Dependendo, às vezes, se você conseguiu Fazer alguma coisa a tempo Ou não deu muito tempo de fazer aquilo Nesse aspecto eu achei bem interessante Eu joguei o tutorial Achei bem fácil E aí depois eu joguei uma missão Achei bem difícil Tá? Eu acho que eu fui muito devagar Querendo explorar tudo Na hora que o bicho chegou Ele chegou chegando com um monte de aliado Né? Eu acredito que se eu tivesse conseguido chegar até ele antes Ele seria mais tranquilo ali, né? Mas achei bem legal, né? Ele tem uma jogabilidade diferente Por essa questão dos dados Bem divertido mesmo Pra quem curte aí A série e quadrinhos aí Os filmes e tal Vale bem a pena Porque é bem temático aí Os personagens E as aventuras e tal Bem a cara aí dos quadrinhos do Hellboy Certo, galera? Então é isso daí Fica a dica aí Pra você que gosta aí De um dungeon crawler Gosta aí do De um ambiente aí De heróis e tal Fica a dica aí O jogo do Hellboy Que chegou no Brasil Pela Galápagos Jogos Então é isso daí Até o próximo vídeo Falou!